Agora, agora eu ia ficar louco aqui. Olha, tem uma árvore no meio, mano. E agora? E agora, mano? Tá atrapalhando essa árvore aí no meio, mano. Tá de sacanagem, mano. Ah, que que é isso, jogo? Mano, tem uma árvore no meio do campo, meu parço. E aí, boleragem? Beleza? Aqui é o Negrete. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo de Total Futebol. Mano, a notícia que tá ocorrendo em todos os noticiários, na Globo, SBT, na Record, também não é pra tanto também, né? Que o Total Futebol parou de funcionar, meu parço. Como assim, Negrete? Como assim parou de funcionar? Calma, galera. Calma. Eu só vou explicar pra vocês, se vocês deixarem nesse vídeo aqui, 500 likes. Mano, é simples. Deixa aqui. Ó, tá vendo minha mão aqui? Cadê? Deixa eu ver. Aqui é melhor. Vocês estão vendo minha mão aqui, ó? Ó, 500 likes. Deixa aqui 500 likes. Deixou 500 likes? Então deixa 500 likes. Vai ficar aqui, ó. Galera, o negócio é o seguinte, mano. No último vídeo, eu mostrei pra vocês, né? Se não foi no último, foi no penúltimo. Como baixar e instalar o Total Futebol. Tem duas versões. Essa daqui e tem essa daqui. São duas versões aí do Total Futebol, certo? Então o que acontece, mano? Você vai pegar essa daqui, você pega essa daqui e baixa aí no teu smartphone que tá rodando lisinho, beleza? Então vou mostrar pra vocês agora como que tá rodando liso. Então estamos aqui, galera, no nosso lindo e adorável jogo. Top demais, mano. Essa versão aqui, que é a versão global, é uma versão que tá top. Tá rodando liso, bem gostosinho de se jogar. Tá bem da hora, mano. Tá bem da hora mesmo. E hoje, é nada mais, nada menos, de pegar o nosso Ronaldinho. E também é o dia da gente poder fazer o nosso primeiro jogo na ranqueada, né? A nossa outra conta, nós tava bem, né, na ranqueada lá. Nós tava quase chegando no lendário. Agora a gente vai ter a missão aí de chegar no lendário novamente, né? Então, hoje, a gente vai pegar aqui o nosso lindo, delicioso Ronaldinho. Primeiro eu vou pegar essas moedinhas aqui, né? E o Ronaldinho, o bruxão, tá aí, monstro demais. Mas já peguei na primeira versão, né? Na versão BR. Eita, a linha ficou roxa ali, meu parço. Ó, a linha ficou roxa. Então, aí, ó. Tá aí o Ronaldinho. Seja muito bem-vindo, meu parço. É carequinha, né? Eita, Ronaldinho. Monstro demais. Monstro. Monstro sagrado. Então, eu já vou colocar ele aqui no nosso time, né? Obviamente. Cadê? Vamos colocar aqui, ó. Em substituição automática. Cadê? 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 Não é que não. Automática coloquei aqui. Então, tá certo, mano. Aí, o Ronaldinho aqui. O Lamela joga muito bem. Mano, o nosso ataque é esse aí. Ronaldinho, o Pombo e o Messi. Esse daqui é o nosso time, cara. Tá vendo, ó? Três dias de conta. Mano, muito legal esse jogo, mano. Muito legal mesmo. E hoje é o dia de saber se nós é o bichão mesmo. Estamos aqui na ranqueada. Olha só a ranqueada aqui, meu parço. Olha só a ranqueadinha aqui. Então, tá aqui já. Vamos ver como é que tá aqui, ó. Tem uma galera boa aqui já, ó. O Negrete tá lá embaixo, meu parceiro. Tá lá embaixo. A gente vai tentar subir. São vários níveis aí, ó. Pra gente tentar chegar. Olha aí, tem muita, mano. Tem muita, 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 mano. Olha só. Olha essa daqui, mano. Que taça top. Né? A gente nunca sabe. Vamos ver se a gente é o bichão, então. Vamos tentar fazer a nossa primeira partidinha aqui no online. Deixa eu ver como é que tá meu time aqui, né? Se tá certinho, tá certinho. Beleza. O pomba ali tá meio cansado, mas beleza. Vamos lá. Vamos lá, galera. Então já encontramos aí já o F... O que é? Baxan. Gostei do meu escudo ali, cara. Eu que fiz, cara. Ficou muito legal o meu escudo ali. Top demais. E a galera falou também, né, cara. Nossa, o maluco tem um hazard, mano. Cê é louco. A galera falou que o jogo tá meio pesado no online, né? Eu não joguei ainda, né? Joguei uma partidinha só, mas a primeira partidinha jogou tranquilo. Vamos ver agora na segunda, né? Vamos ver na segunda aqui. Vamos ver como é que tá. Por enquanto, pra mim, tá rodando tranquilo. É, tem um Eden Hazard ali já, hein, mano. Da hora. Top. Gostei. Então vamos lá, né, meus parcinha. Vamos lá. Que agora a gente vai ver se a gente é o bichão mesmo do online. Agora a gente vai ver se a gente é o bichão mesmo do online. Já! Quase o primeiro gol do Richard, meu parça. Joga demais, Richard. Tamanho do meu zagueiro, meu querido. Olha o tamanho. Já toquei ali, ó. Aqui embaixo. Vem que vem, bebê. Vem que vem. 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 Golaço! Ronaldinho! Que golaço do Ronaldinho, mano. Cê tá maluco. Cê tá louco. Camisa 10, ó. Foi pra cima ali. Ó. Toma. No tapa. Pega, bebê. Pega. Toca. Isso. Tocou no Messinho. Lindo da bola. Ó. Tocou que passa, hein. Tocou que passa, hein, Richard. Ó, o Ronaldinho tá indo por cima agora. Linda bola. Hum, não passou, meu parça. Não passou. Nossa. Toca lá. Isso, garoto. Linda bola. Tá, frega, mano. Do nada aqui mudou a cor do jogo, mano. Do nada mudou a cor do jogo, meu parça. Do nada. Acabou a luz do estádio, hein. Do nada acabou a luz do estádio, meu parça. Mano, do nada, mano. O gráfico ficou tudo louco, mano. Aqui no jogo, mano. Segundo gol. Gol do Messi agora. Mano, do nada o bagulho ficou tudo preto. Não sei se vai aparecer pra vocês aí. Mas pra mim aqui ficou tudo louco, mano. Vamos ver. Mano, o gráfico mudou do nada, meu parça. Aqui, ó. Aqui, Richard. Aqui, ó. Linda bola, meu parça. Linda bola. Cruza. Cruza a bola. Golaço. Golaço, meu parça. Mano, a coisa que eu não gostei aqui nessa versão é a rede, né. A rede não balança, mano. Na outra já balançava, na outra versão. Naquela que tem a narração brasileira. Mas de resto, é igual. E tudo gostosinho de jogar. Aqui, ó. Isso. Vai, Richard. Vai, Richard. Isso. Bota na frente. Bota na frente. Bota na frente. Meu Deus. Joga demais, filho. Joga demais. Galera, como é que você me pegou essa bolinha? Boa. Aqui, ó. Toca por cima, vai. Correu. Vai. Vai, Ronaldinho. Pedala. Vai, vai. Isso. Ó. Ai. Vai, Richard. Que dá tempo. Vai. Caramba. Ia dar um corte ali, mas não deu certo, não. Não deu certo, não. Olha que coisa. Acaba logo. 46, maluco. Isso, ó. Bom, final do primeiro tempo. 3x0 pra gente aí. Igual eu tava falando ali, galera. Vocês podem perceber que a guiçagem não tá completamente lotada, ó. Tem bastante torcedora ali. Então, acho que depende da divisão. Ele fica com pouca torcida, né? Cara, bem legal isso aí, cara. Muito legal mesmo. Vamos pro segundo tempo aqui. E o gráfico continua a mesma coisa, mano. Bem louco. Nossa, meu parça. Nossa. Vamos que vamos. Ronaldinho. Monstro. Ó. 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 Foi na onde? Foi na onde, bebê? Ronaldinho é liso demais, mano. Isso aqui, ó. Isso, Richard. Toca no Ronaldinho. Isso. Toca no Ronaldinho. Adiantou. Toma. 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 Hum. Tá cansado já o bruxo. O bruxo mais novo. O maluco já apertou start. Ixi. Ó. 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 Linda bola. Aqui embaixo. Toma de novo. Gola. Sua. Agora ele sai. Agora ele sai da partida. Agora ele sai. Conheço, meu parça. Conheço. 3, 2, 1. Foi. Já foi o primeiro, galera. Já foi o primeiro. É assim, né, mano? No online, mano. Se meter mais de 3, a galera já corre aqui no bagulho, mano. Vamos lá pra mais uma partidinha aqui no online. Já subimos aí um pouquinho, né? Então vamos lá, galera. Em busca de mais um adversário aqui. Vamos ver se vai dar bom. Vamos ver se vai dar bom. Aí, ó. Ó o time dele aí, ó. Nossa, o uniforme também é bonito, hein? É Tóquio. O nome do time dele. Sport Club Tóquio. Tem o Ibrahimovic, né, mano? Eita, mano. Olha que da hora, velho. O bagulho de Natal. Caraca, mano. Não tinha percebido essa bagaça, mano. Olha que da hora. Mano, que da hora, mano. Que da hora. Vamos lá. Estamos jogando no estádio dele aqui agora. Agora o bicho pega, hein, meu parceiro. Agora, agora. Eu ia ficar louco aqui. Olha. Tem uma árvore no meio, mano. E agora? E agora, mano? Está atrapalhando essa árvore aí no meio, mano. Está de sacanagem, mano. Ah, o que é isso, Jogo? Mano, tem uma árvore no meio do campo, meu parceiro. Maluco. É a primeira vez que eu vejo isso, mano. Já passou. Olha o Ronaldinho. Está passando lá em cima. Estou com lá embaixo. O Lionel Messi. Só fazer. Só fazer. Só fazer. E o Lionel Messi. 1x0 para a gente. 1x0. Já estou com o meu uniforme ali de Papai Noel, né? Mano, agora eu vou falar a verdade. Primeira vez que eu vejo, mano, essa bagaça aqui, mano. Essa árvore de Natal. Mano, que doideira, mano. Toque e passa. Toque e passa. Passão. Só fazer, garoto. Só fazer, garoto. Ah, fui inventar também, né, mano? Linda bola. Linda bola. Richard. Vai, Ronaldinho. Tocou lá para o Messi de novo. Linda bola. Vamos fazer, Messinho. Vamos fazer, Messinho. Vamos. Agora. Ah, fui brincar de novo. Ah, fui brincar de novo, mano. Passa, Richard. Passa, Richard. Boa. Agora eu vou fazer o básico agora. Vou fazer o básico. Quer tocar? Ah, Richard. Ah, isso. Aqui, ó. Linda bola. Vai, 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 Richard. Agora, hein? Agora, hein? Meu Deus do céu. Olha, mano. O gráfico troca de coisa do nada, mano. Será que é o tempo, mano? Mano, será que... Vai, vai, faz... Mano, será que o jogo tem... Tem clima, mano? Será que o jogo tem clima? Porque do nada, mano. O jogo fica assim, mano. Se for isso, o gráfico é muito legal. Passou lá embaixo isso? Passou. Toma, toma. Vai, Richard. Ah, juiz. O que aconteceu? Terminou, mano. Ah, mano. Mano, eu acho, mano, que tem bagulho de... Como é que eu posso dizer pra vocês, galera? Eu acho que tem clima no jogo, mano. Não pode. Começou com sol. Olha lá. Começou com sol. Agora tá sem sol. Caraca, se tiver clima no jogo é muito da hora isso, mano. Ok. Agora é gol. Nunca errei. Nossa, mano. Não. Toca lá. Só fazer. Meu Deus do céu. Aqui embaixo. Aqui. Nossa. Totozinho muito fraco. Vamos, Richard. Vamos, Richard. Boa, garoto. Recuperou. Aqui embaixo pro Messi. Perfeito. Só vai fazer, Messinho. Vai fazer, Messinho. Ah, mano. E toquei. Tava impedido, mano. Muito burro, mano. Demorou dois anos pra tocar. Isso. Linda bola. Vai pro Ronaldinho. Ixi, agora a torcida foi embora, hein? A torcida foi embora, hein? E a torcida foi embora, hein, meu parça? E a torcida foi embora, hein? Não tem mais ninguém no estádio. Começou com torcida. A torcida começou embora do estádio. Meu amigo do céu. O que que é isso, meu parça? O que que é isso, mano? Primeira vez que eu vejo isso no jogo, mano. Primeira que tem uma árvore de Natal. Depois o gráfico diminui. Depois fica a noite, né? E depois a torcida começa a ir embora. Esvaziou, mano. Esvaziou. Muito louco essa bagaça, mano. Vai, Messi. Vai, Messi. Linda bola no meio. Só fazer pro Lionel. Só fazer. Lionel Messi! Da hora, mano. Da hora, meu parça. Mano, a torcida foi embora. Olha lá. A torcida esvaziou o estádio, meu parceiro. A torcida esvaziou o estádio. Mano, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês, mano. O jogo tá uma delícia, mano. O jogo tá uma delícia, meu parceiro. Corre, maluco. Corre. Corre, corre. Ó. Vai marcar, não? Não vai marcar, não? Não vai marcar, não? Vai marcar... Ah, mano. Toda hora tem que dar um tatuazinho por cima. Mano, eu consigo, mano. Caramba, meu parceiro. Bom, galera. Ficou boa. 2x0. Mano, esse jogo aqui é muito da hora, mano. É muito da hora. Mano, tem uma árvore ali no meio do bagulho. A torcida esvaziou o estádio, meu parceiro. A torcida esvaziou o estádio. Mano, deixa eu ver se tem como aqui, cara. Olha lá. Primeiro gol do Messi ali. Mano, muito louco isso, mano. Será que tem como gravar isso aqui, mano? Olha lá. Mano, é muito da hora, mano. Mas, galera, o jogo é isso aí, cara. Mano, muito da hora esse jogo, mano. Mano, o jogo é muito top. Se você não curtir esse jogo, rapaz do céu. O jogo está da hora. O jogo está dando... É muita emoção. Mano, da hora. O online é da hora. O offline é da hora. Modo carreira. Modo online. Ranqueada. Maluco do céu. Mano, como eu falei para vocês, galera. Vamos deixar aí uma quantidade boa de likes. Se inscreve no nosso canal se você for novo por aqui. Comenta o que você está achando do jogo. E, mano, o jogo está da hora, mano. Estou curtindo demais, beleza? Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se não for novo por aqui, se inscreva. Até o próximo vídeo. Falou, galera. Fiquem todos com Deus. Abraço. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho